Júlia Oh Júlia, se estás de novo vencida Não queres gostar da vida Que ela não gosta de ti Não falas, coração, tu és um tonto Sem razão, viver Só por se querer não chega a nada Aceita a decisão que os povos trazem ao nascer Todos nós temos de viver da hora marcada Se Deus me deu a voz, me deu a fazer Se não cantar, me falo E eu a só escrevo chorar Eu fujo, não sei Talvez do mundo ou de mim Talvez de mim Mas ouço alguém dizer que é sim Oh Júlia, trocas a noite para o fogo O fogo, esse balado óbvio Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Leva o teu chalho traçado Porque de noite faz frio Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Oh Júlia, se estás de novo vencida Não queres gostar da vida Que ela não gosta de ti Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Ainda te perdes para ir Oh Júlia, se estás de novo vencida Não queres gostar da vida Que ela não gosta de ti Oh Júlia, se estás de novo vencida